Essa é a tropa do Felipe Hatch Sequência bolada do Felipe Hatch Nós dois juntos é melhor vibe e o jeitinho que a gente mete Vai Felipe Rete, me bota, me chupiçoca Faz igual com a tua mulher, me chamando de gostosa Vai Felipe Rete, me bota, me chupiçoca Faz igual com a tua mulher, me chamando de gostosa Vai Felipe Rete, me bota, me chupiçoca Faz igual com a tua mulher, me chamando de gostosa Filipe Red gostoso, gostoso Filipe Red gostoso, gostoso Quatro pá do Filipe Red Vou fuder, eu pino o trap Nós dois juntos é melhor vibe E o jeitinho que a gente mexe Quatro pá do Filipe Red Vou fuder, eu pino o trap Nós dois juntos é melhor vibe E o jeitinho que a gente mexe Vai Filipe Red me bota, me chupiçoca Faz igual com a tua mulher Me chamando de gostosa Vai Filipe Red me bota, me chupiçoca Faz igual com a tua mulher Me chamando de gostosa Vai Filipe Red me bota, me chupiçoca Faz igual com a tua mulher Me chamando de gostosa Seqüência bolada do Felipe Rett É que ela chora pra me ter, comigo mete sorrindo Ela chora pra me ter, comigo mete sorrindo Ela quer o Felipe Rett, porque o mano é envolvido É que ela chora pra me ter, comigo mete sorrindo Ela chora pra me ter, comigo mete sorrindo Ela quer o Felipe Rett, porque o mano é envolvido Ela quer o Felipe Rett, porque o mano é envolvido É que agora a gente terminou, e eu voltei pra sacanagem Eu tenho nada mal, com esquinha pra sucessagem E é na onda do uísque e do ança que acontece Hoje ela vai fuder com a tropa do Felipe Rett Então toma botada, 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 botada Toma, toma botada, 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 botada Toma, toma botada, 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 botada Toma, toma botada, 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 botada Toma Felipe Rett, Felipe Rett É a tropa do Rett, tropa do Felipe Rett Arma de rola com os amigos, ouvindo o Felipe Rett De canto firma no fino E ela passou me olhando e sorrindo Então já que deu mole eu vou me aproximar Queria te perguntar como é que você tá Se tá pronta pra sentar, se tá pronta pra quicar Roça, roça com a tchequinha devagar Quicar, quicar no Felipe sem parar Roça, roça com a tchequinha devagar Quicar, pra tropa do ré te separar Eu não posso te ver de bloco, que eu já quero jogar na cara Eu não posso te ver de bloco, que eu já quero jogar na cara Eu sou um pente e rala, eu sou um pente e rala Eu puxo o meu cabelo e me chamo de safada Toma o leite na cara, toma o leite, toma o leite na cara Toma o leite na cara, toma o leite, toma o leite na cara Sequência bolada do Felipe Rete Seu Felipe Rete quer comer, as do job vai te dar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vai Felipe Rete, desse jeito fode, fode Pode subir a plaquinha que hoje é coronar do job Felipe Rete, desse jeito fode, fode Pode subir a plaquinha que hoje é coronar do job Ai, 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 ai Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar O Felipe Rete quer comer, as do job vai te dar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vai Felipe Rete, desse jeito fode, fode Pode subir a plaquinha que hoje é coronar do job Felipe Rete, desse jeito fode, fode Pode subir a plaquinha que hoje é coronar do job Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Vem socar no bucetão da tua puta sem parar Essa é a tropa do Felipe Rete Sequência bolada do Felipe Rete Essa é a tropa do Lete, eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança E enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurra Empurra e toma, toma Impurra e toma, toma Impurra e toma, toma Toma sua gostosa Impurra e toma, toma Impurra e toma, toma Toma sua gostosa Impurra e toma, toma Roça, a sacatequinha devagar Kika, kika no Felipe sem parar Essa é a tropa do Rete, eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança E enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurro Empurre, toma, toma Toma sua gostosa Empurre, toma, toma Empurre, toma, toma Toma sua gostosa Empurre, toma, toma Empurre, toma, toma Toma sua gostosa Empurre, toma, toma Roça A saca, chequinha devagar Quica Quica no Felipe sem parar Roça A saca, chequinha devagar Quica Pra tropa do Rete separar Quica de quatro Quica de quatro É isso Quica de quatro Ai, ai, ai Quica de quatro Troca por Quica de quatro Ai, ai, ai Dá pro, dá pro Felipe retinha Ganha na loteria Esse é o sonho das novinha Esse é o sonho das novinha Sonho das menina Dá pro Felipe retinha Ganha na loteria Esse é o sonho das novinha Sonho das menina Trava novinha Capurra da puta Tenta, tenta, relaxa Tenta, relaxa Vai, 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 vai Tenta, tenta, relaxa Tenta, relaxa Relaxa Tenta, relaxa Vai, 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 vai Vai senta, senta gostoso Vai sentar gostoso escutando o Filipe Reti Fica de 4, joga pro alto, fica de 4 Fica de 4, joga pro alto, fica de 4 Dá pro Filipe Reti e ganha na loteria Esse é o sonho das novinha, sonho das menina Dá pro Filipe Reti e ganha na loteria Esse é o sonho das novinha, sonho das menina Grava novinha com a pomba da puta Tenta, tenta, relaxar Vai, 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 vai Vai sentar gostoso escutando o Filipe Reti 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 Filipe Reti Vai sentar gostoso escutando o Filipe Reti